Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen E eu e o rapaziada trazendo mais um vídeo pra vocês de mais dispositivo da Samsung receber a atualização Galera, por gentileza, já chega deixando o seu like, se inscreve, ativa o sino de notificação pra fortalecer o nosso trabalho Queria mandar um salve aí pro nosso irmãozinho Kaique Leal, muito obrigado mano Kaique por ter mandado aí o print pra gente, tá pessoal? Então é muito importante conferir a descrição, deixei todas as redes sociais que atualmente estou ativo aqui no canal, ok galera? E é isso mano, semana longa, solta a vinheta e bora para o vídeo Bom família, vou mostrar pra vocês aqui o change log da atualização que está chegando, tá? Bom, primeiro aqui é esse aqui que o Kaique mandou pra gente A segurança dispositivo foi aprimorada E você pode ver aqui ZTO, ou seja, não é vinculado com a operadora, compra-la da TIM, claro, Bivo Oi Tem que ser ZTO pra vocês verem nesse exato momento Pesa no 189,76 MB Livro do PET Segurança 1º de Julho de 2022, tá pessoal? E A37GTV JU4CVH1 Binário 4, né pessoal? Então você pode ver aqui que é o Galaxy A30S Que recebeu essa atualização aí 1º de Julho de 2022 Aqui um change log aí Mais profissional, vamos dizer assim, né pessoal? Mais detalhado Que o Kaique tirou aí do A30S Como você pode ver aí galera, a 30zão aí Sendo atualizado, tá certo? Como vocês podem ver 1º de Julho Então, ou seja, pessoal É muito importante você deixar aqui embaixo nos comentários A sua opinião Se melhorou, piorou, tá a mesma coisa, né? Enfim, passa o seu feedback por gentileza, pessoal Aqui embaixo nos comentários O vídeo hoje tá sendo um pouco atrasado O vídeo é hoje no domingo, né? Dia 21 Decidi dormir um pouco até mais tarde, né pessoal? Acordei tarde hoje pra poder descansar Tava muito cansado Então peço perdão a vocês Por esse vídeo tá sendo um pouco atrasado Era pra tá saindo ontem, na verdade Mas só consegui gravar hoje, tá bom? Então me perdoe Vai ser em mais delongas É isso, galera Espero até gostar desse vídeo Deixa seu like, se inscreve, ativa Seja notificação Fortalece o passando do nosso trabalho Ok? Então é isso, manos Tá aí o change log Tá pessoal? Tudo bonitinho aí Pet 1 de julho de 2022 E é isso aí, clã Espero ter gostado Um grande abraço Valeu